Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed Work Informática. Pessoal é o seguinte, eu estou nas retas finais de mais uma obra né, e foi feita aí a finalização do balcão, aqui conforme vocês podem observar eu trabalhei com uma cerâmica né, um porcelanato tipo régua, ele dá 31 e por 1,20 né, aí é como a cliente não iria colocar o granito, aí ela optou né, eu fui procurar na loja, hoje é sexta, na quarta-feira na loja, aí ela comprou tá, esse porcelanato tipo régua, certo? E a gente fez aí a finalização né, eu também não cortei, deixei a peça inteira, ela tem 5 pra cá né, e tem 5 pra cá também, beleza? E hoje eu fiz também o assentamento né, na verdade foi feito assentamento ontem né, desse revestimento branco, e hoje eu fiz o rejuntamento aí, aqui vou pôr uma cantoneira de alumínio fora fora e vou pôr lá, lá naquele canto, vocês podem observar que o revestimento ele não bate a junta, porque é um outro revestimento, aquele mais antigo, e aí ela comprou esse parecido pra ficar né, a parede revestida, como aqui é uma área de serviço, entendeu? Eu fiz também pra ela aquela prateleira, eu retirei um móvel que tava ali, uma caixa né, um nicho, e aí nós compramos uma tábua de cedrinho, aí eu coloquei ali 4 mão francesa, e aí eu instalei essa tábua pra ela, pra poder guardar os produtos e limpeza aí né, pra ficar mais organizado, tá certo? E aqui vocês podem observar que a gente tem aí uma harmonia com esse balcão, aqui é uma garagem também, fiz também esse degrau né, aqui não tinha esse degrau, beleza? Aí eu fiz esse degrau pra ela aqui né, esse degrau também aqui eu vou dar uma melhorada nele, porque ele ficou bastante, né, não foi o que fiz, muito alto, então eu vou retirar esse piso, e vou levantar ali mais uns 5 centímetros da acabamento pra ela, pra ficar um degrau mais manso aí, tá certo? Bom pessoal, então basicamente é isso, beleza? E esse trabalho aqui a gente fez, fez também aqui ó, a remoção desse reboco velho, fizemos aqui o complemento, essa região aqui ó, até publicou um vídeo no canal, tem uma infiltração severa por conta do vizinho lá, né, fizemos esses remendos aí, e o intuito desse vídeo é o que? É trazer pra você amigo pedreiro, construtor, né, que vocês tenham aí, é, sempre em mente né, boas ideias pra vocês aí, ajudarem seus clientes, que as vezes o cliente fala, poxa me ajuda aí né, eu não tenho ideia né, de repente eu não posso pagar um arquiteto, e o pedreiro ele tem sim, né, essa possibilidade, né, eu não digo esse compromisso, mas o pedreiro profissional, né, o construtor ele tem essa opção de sempre estar auxiliando aí o cliente, em algumas ideias bacanas, né, inclusive, a cliente ela, teve essa ideia de fazer o balcão, aí eu tive a ideia também de fazer pra ela, né, a colocação desse revestimento nessa parede, e também tive a ideia de fazer pra ela, né, aquela base também, pra pôr ali o tanque e a máquina de lavar, né, em cima da base, inclusive ali puxou pra cá um pouquinho, depois encostar mais no canto lá, né, depois pôr o piso lá, entendeu, como também a gente tem que ter algumas ideias relevantes em relação ao quê? A cada tipo de trabalho a ser executado, né, porque eu sempre falo, as vezes o pedreiro ele só vem lá na obra pra poder executar o serviço, né, muitas vezes o camarada ele não tem ali uma ideia, ou de repente até tem a ideia, mas por algum motivo ou outro ele tem receio, né, de repassar pro cliente. Mas, é como eu sempre falo, né, não adianta você ficar calado, você muitas vezes tem uma ideia bacana, você tem que repassar, mesmo que aquela ideia sua não seja levada aí a sério ou acatada, mas é importante que o profissional, ele sempre dê sua opinião, né, em relação àquele trabalho que ele vai executar, né, e por isso que eu sempre falo, o profissional, né, o pedreiro, independente de qualquer situação ou não, ele tem sim a possibilidade, né, de trazer novas ideias, e é como eu sempre falo, né, o trabalho, a execução do trabalho, o dia a dia, ele vai aí aperfeiçoando sua mão de obra, vai aperfeiçoando seu conhecimento e com certeza ele vai ter assim, logo lá na frente, né, a possibilidade de sempre estar levando pros seus clientes aí novas ideias. Esse balcão, por exemplo, aqui, né, a cliente, por exemplo, toda vez que ela abriu o portão a pessoa já enxergava, né, ela ali, de repente, tá com a roupa mais à vontade e a pessoa já da rua já olha, então assim, esse balcão, ele serviu pra quê? Pra poder esconder, né, inclusive a altura também, eu conversei com ela, ficou com a altura com 1,10, 1,15 ficou, na verdade, 1,14,5, é quase que 1,15 ficou, né, e o que acontece? Fez o balcão aqui, fechou lá e deixamos aquela passagem ali, tá vendo? Inclusive também, eu deixei esse piso, né, essa placa cerâmica, eu deixei ela rente com uma parede aqui, porque eu ia passar 5 pra cá, mas ficou perigoso. Eu tô pensando em fazer o quê? Arredondar isso aqui, tá vendo? Arredondar lá as pontas, pra quê? Pra tirar essa química perigosa, né, pra ficar um trabalho legal de acordo aí, beleza? Então, é o que eu sempre falo, as ideias do profissional, elas têm que ser, sim, repassadas, você não deve se acanhar, porque muitas vezes você tem uma ideia e o que nem a gente tem outra. E é por isso que eu sempre falo, né, às vezes essa responsabilidade, ela fica só pra cima do arquiteto, né, do cara que vai projetar uma obra, mas o pedreiro, ele tem sim condição de auxiliar e dar a sua opinião, é importante, é que muitas vezes o camarada tem medo, né, de opinar, né, inclusive esse varão, por exemplo, aqui, né, como a gente fez o balcão aqui, a gente vai pegar esse varão, jogar pra aquele canto, né, e trazer essa parte mais pra cá, né, pra facilitar aí, né, a colocação de roupa, porque aqui também é uma garagem, a gente não tem muito espaço. E eu até falei pra ela também, a gente pôr um limitador ali, quando ela encostar o carro, né, às vezes a pessoa acaba batendo lá, então ela colocando o limitador, quando ela encostar, ela parou, né? Então, assim, são ideias que o profissional, ele tem que repassar pro cliente, né, ele não pode ser acanhado, ele não pode achar que a ideia dele não vale. Ao contrário, muitas vezes, o que você tem na cabeça, pela sua experiência, às vezes o cliente, ele não tem esse mesmo pensamento. E, de repente, quantas ideias, por exemplo, eu já dei, né, quantas casas, quantas construções eu já desenhei por conta da minha experiência, do meu conhecimento. E isso, com certeza, hoje, a gente só tende a aperfeiçoar, né, e manter sempre esse padrão, né, eu não digo esse padrão, mas sempre esse conhecimento, né, e pra você sempre estar levando pros seus clientes aí, né, algo até que não esteja no padrão, mas, por exemplo, que seja moderno e útil, e com certeza que a pessoa possa aproveitar em seu dia a dia. Porque, às vezes, é uma construção, na verdade, você quando faz um projeto, quando você estuda um projeto, executa ele, é pra, de fato, causar aí pra pessoa, né, um bem, né, um conforto. E isso, de fato, tem que ser repassado, sim. Então, o profissional aí, né, o pedreiro, o consultor, ele não pode se acanhar em relação a isso. Tá certo? Até falei pra ela, depois, estruturalmente, ela pode comprar umas pastilhas aqui, né, e revestir aqui por fora, né, lá por dentro ela pinta, e aqui por fora ela põe o revestimento aí, né, até dê ideia também dela pôr uma pia pro lado de lá, enfim, né, pôr uma churrasqueira, mas aí, né, como se diz, né, tudo tem custo, sonhos tem custo, né, então isso a gente tem que ir levando aos poucos, né, que a longo prazo a gente vai chegando aí uma conclusão, deixando a nossa casa sempre, né, aconchegante e gostosa, né, pra conviver entre eu e minha família, enfim, né, então é isso que o profissional tem que repassar pro cliente, né, que é sempre construir, favorecendo o bem-estar da família do modo geral. Valeu, gente! É isso aí, então esse vídeo é pra você que acompanha o canal, pra você, né, ter em mente que o pedreiro, o profissional, o consultor, né, seja em vários campos, né, da construção civil, né, que ele possa sempre estar repassando aí, né, as suas ideias. Pode ser um pintor, um martineiro, um carpinteiro, né, boleticista também. Então, nós como profissionais temos que repassar as nossas ideias dentro daquilo que a gente conhece. Valeu, gente! Fui um abraço, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, pra que vocês venham receber notificações diárias. Valeu! Fui um abraço, até mais! Tchau, tchau! Fui um abraço!